A Polícia Militar de Minas Gerais vai realizar um novo concurso público para a seleção de aproximadamente 3 mil soldados e oficiais que devem compor o quadro de servidores da corporação em 2023. O período de inscrição ainda não está aberto, mas quem pretende participar deve iniciar a preparação o quanto antes para aumentar as chances de aprovação. A Viviane Silva tem mais informações. No último dia 30 de dezembro, a Polícia Militar soltou dois editais com mais de 3 mil vagas para aqueles que pretendem ingressar nas fileiras da corporação. Os editais são o CFSD, que é o curso de formação de soldados, e o CFO, que é o curso de formação de oficiais. Com relação ao curso de formação de soldados, serão oferecidas 2.821 vagas, sendo 283 para mulheres. As inscrições poderão ser feitas de forma online, pelo site da PMMG, no período de 1º de março a 30 de março. O curso será realizado na sede das 19 regiões da Polícia Militar, com duração de nove meses e início previsto para o mês de novembro do ano de 2023. Com relação aos requisitos, os candidatos deverão possuir nível superior de escolaridade em qualquer área, estar quitte com as obrigações eleitorais e militares, ter entre 18 e 30 anos, ter no mínimo 1,60m de altura, e uma inovação desse ano é que a Polícia Militar está exigindo que o candidato seja habilitado no mínimo na categoria B, e vale ressaltar que será admitida a PPD, que é a permissão para dirigir, além dos outros requisitos, que é ser aprovado na etapa médica, psicológica e física, além de possuir idoneidade moral. Com relação a tatuagens, que é um tema bastante polêmico, é importante ressaltar que a Polícia Militar admite que o candidato tenha tatuagem, contudo, essas tatuagens não podem ser contrárias aos princípios da instituição. No curso de soldado, o candidato ingressará na corporação na graduação de soldado de segunda classe, com remuneração inicial de R$ 4.600, sendo que essa remuneração ultrapassará os R$ 5.000 após a formatura. Com relação ao curso de formação de oficiais, serão oferecidas 180 vagas, sendo que são 18 para o sexo feminino. As inscrições poderão ser feitas também de forma online pelo site da PMMG, no período de 3 de abril a 3 de maio. O curso será realizado na cidade de Belo Horizonte e terá duração de dois anos, com previsão de início em novembro de 2023. Com relação aos requisitos, são praticamente os mesmos do curso de formação de soldados, com exceção à escolaridade, que no CFO será exigido o título de bacharel em direito. O ingresso na corporação, no CFO, se dará na graduação de cadete, com remuneração inicial de R$ 7.100, e esse salário, após a formatura, já no posto de segundo-tenente, ultrapassará os R$ 11.000. É importante ressaltar também que todos os discentes, tanto no curso de formação de soldados, quanto no curso de formação de oficiais, já farão jus à assistência médico, psicológica e odontológica durante todo o curso. Muito obrigado a Viviane, que esteve lá pegando as informações para a gente. Só para resgatar algumas informações, o salário para o cargo de soldado é de R$ 4.360,83. Para o oficial, a remuneração é de R$ 7.175,30. Lembrando mais uma vez, o período de inscrição começa no dia 1º de março. R$ 7.175,30.